Minha piraca dura É pra não falar palavrão, entendeu? Pode falar, velho Esse vídeo aqui é zoeira Vale tudo, filho Aleijo, caralho Você nem tem Aí, velho E quer ter moral Ih, cara, você tá tirando onda Se você não sabe falar, fica quieto Ninguém quer ver o vídeo aos crianças Puta que pariu Ninguém com M, velho Puta, velho Pô, é português, manda um abraço, hein Começar com quatro pessoas Tipo, né Na verdade, sabe o que eu acho que não tinha começado? Que a gente é do mesmo grupo, então não teria como a gente se matar Ou seja, é só procurar o cara aí que a gente ganha o jogo Aí, eu, Biro, a gente tá no mesmo lugar Tô na puta que pariu Aqui não, não dropou arma aqui, dropou arma aí, Biro Ô, mãe Ô, mãe do Biro Não tá Então tá lá Ô, Biro, manda um oi pra cima Ela tá em outro quarto, tá muito longe Grita, porra Você tem corda no carro, né, caralho Mãe Que que é, porra? Meu, dá um oi pra você, caralho Dá um oi o caralho, porra Que é bodybuilder Alguém pegou um carro por aqui, velho Você tá perto de uma fazenda? Não sei Eu tô muito longe pra você tá perdendo Isso, Biro Nossa, viu? Olha que tecnológico Muito 4x4 esse carro, hein? Carro zica Tecnologia Tecnologia Lagou aqui, lagou aí Nossa, olha os buggy marotos Né? É, velho, esse joguinho aqui, acho que se eu entendi certo, esse jogo foi feito por um único garoto de 16 anos, velho Eles esperam o que, porra? E morreu, né? Morreu, tipo isso Se suicidou logo em seguida, né? Eu esperava 300 reais, cara, desse menino de 16 anos aí Eu sim Ah, eu esperava 500, cara E um revolta Eu entendi a referência Passar pela ponte Tá, não, não vai dar, não Tem que ser pra cá Vai lá Calma que eu sou piloto, velho Eu recomendo que vocês saírem daí, ó Aí o spam tá chegando em vocês Ah, não, não vai dar, não Não vai dar, não É pra cá Calma que eu sou piloto, velho Ah, tem arma aqui, mano Não acho que quem ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Mata ele, não Matou o Biro Nossa, matou o Biro Não, velho Tem a ser errado, hein Morreu Os dois morreram? Morreu Eu tava de sniper, velho O cara tava com uma entralhadora E trá, trá Nossa Nem grave isso aí, bebê na moral Ficou mó, lixo Eu gravei tudo Ela ainda falou easy Minha piraca Minha piraca dura É pra não falar palavrão, entendeu? Pode falar, velho Esse vídeo aqui é zoeira Você nem tem Aí, velho E quer ter moral Ih, cara, ele já tá tirando onda Educo Nossa, nossa, pira Você tá agressivo Eu tô realista É realidade Você não sabe falar Fica quieto Quieto Ninguém quer ouvir voz de criança Puta que pariu Ninguém com M, velho Puta, velho Pô, é português Mandou um abraço, hein Subscribe Subscribe Pobre O cara fica com saúde, velho Subscribe Subscribe Ok Nossa senhora, velho O cara veio querer zoar a gente Escreve, subscribe, velho Puta que pariu Like Like E Compartilha E Sub Subscribe, galera Eu sou ruim demais Galerinha E aí, sai galera Vai, é um break Acabou Mentira Nossa, agora eu vou deixar ele morto agora X ou hatiu, X nem atirou Não, atirei, mano Tava de sniper Só cinco tiros que tem aquela sniper bosta lá Um tiro já matava ele Mesmo assim é horrível, cara Eu não tava com mira O recuo do ano é muito ruim Ih, tiro, tiro, tiro Eu tô bem pertinho dele Eu tô bem pertinho dele Dá muita raiva isso, velho Eu tenho muita raiva disso O cara, eu vou lá Eu procuro arma meio agora Essa porra não tem uma arma no mapa Tem vezes que eu acho umas 90 armas Tem vezes que eu não acho um Biro Cê achou meu nome? SAMU Meu c... Bem na moral Que, te matou? Ah, tá, não é ratinho Quase comigo não, velho Dois mil anos depois Participar da treta eu não curto É engraçado ver os outros se fudendo aqui Ah, fi, velho Você morreu? Nossa, X to lixo, morreu Você tá outro camperando e morreu, aí Não, ele tava Ele tava, acho que Ele tava na torre Se ele não tava na torre, velho Então esse cara é hacker Porque, porra O negócio da parede Tipo, tava dando dano em nós dois Hora do show, porra Ah, X, você tá do meu lado Ah, já vamos correr, cara Ah, socorro, X, tem um caim aqui Eu tô sem arma Eu também E o cara tacou a arma fodona Ih, tem alguém de carro aí Achei uma mochila Tô camuflado O foda que não dá pra dar soco Cara, você não consegue Não consegue, né Toma, lixo Vou morrer sem grana Mas eu te levei junto Merda, cara Ah, que ódio, cara Também um tiro Vou sem grana até morte Porque eu não achei o medkit É, usa a bandagem, hein, Bic Não tenha, seu filho de uma puta Tá entendendo? Se eu tivesse usado o retardado Nossa, que lag Puta que pariu Ah, meu ping tá pesando Sem grana, puta Aquila merda Caraca É, sem grana, bosta Os bolubes, hein A cidade, os caras já passaram a mão tudo Internet, cara A gente não roubou a craft Coreia do Norte Esse cara é bronze Ah, vou botar o cara É time, é time Pega a arma, vou tomar carne Essa porra Tô sem arma Batei um Ah, acho que o cara me viu, mano Desconda dentro de uma casa Batei os dois Caralho, véi Deixa eu pegar Tem morte arma aqui, Jesus Pega aqui É que eu tô só catando as munições Não, 93 de munição A arma do sujeito Olha como eu tô aqui, ó Esse cara deve tá lá dentro Da base militar, véi Da Braz Toda hora eu falo Braz, que desgraça Você tem escova de longo alcance? Não, pior que não Ó o cara que é do lado Caralho, eu nem sei onde você viu o cara, véi Eu tava olhando pra você Eu vi o carinha ali andando Que nem o trouxa Ah, véi O cara tem uma barra Nossa Nossa, caralho Cadê o maluco, véi Eu não quero saber A parede branca A parede tá vindo Ele tá Em alguma torre Nossa Tá em cima da torre Em cima da torre Errei Tá, tá aqui Na IP Apertei um tiro Matei Esse negócio é muito bom, véi Ó o cara, ele Ele tá lá de fora da base Tô lá de fora da base Aqui onde eu tô Na direção Só a frente Pegar ele na metralhadora Aí, aí, ó Merda, eu não consigo descer rápido, véi Tô sem energia pra poder correr O cara tá morrendo, x Se não tira, você mata aí Cabalho imundo do caralho Deve ter usado a barra Tipo, matar ele Ah, mas não tinha nem como Nossa, que isso Brinca daqui Brinca de lá Deixa os garotos brincar Brinca daqui Brinca de lá Deixa os garotos brinquem Brinca daqui Cara, acho que vale mais a terra Jogar o Hunter x que o Rumble 6, cara Você tem noção, ó Rubiro, cuidado Tem um... O Hunter x eu jogo bem, cara Tu já matei doido Subiu um cara com o carro Aí na sua direção, viu? Escutê, tá tomando um tiro Eu estou sentindo uma treta Achei lá embaixo, x Lá embaixo Ah, vi, vi Hum, acertei dois tiros nele Tô cercando ele Ele tá subindo a porta ou não? Não, ele tá atrás da arma Opa, fião O cara tá morrendo O cara tá morrendo, levou dois HS e R Gira a arma, filha da puta Arrumi o lag Matei Matei dois Tem um cara na água Eu comentei saírem daí Acho que eu matei ele Matei, caralho Nossa, eu viro A gente tá mitando, velho Caraca, a gente matou um monte, hein? Né, eu matei uns três, velho Matei três Matei dois Tá vendo o nome de vocês, já Caralho É sério isso, velho? Ele é da puta Ele tá dentro do carro É, na verdade, talvez eu demore um pouco pra chegar Eu não tenho nada pra curar Tenta rasgar a mochila Se você pega um pano e rasga Ah, tô sem munição, já era Vou morrer Que isso, cara? Tá entolado, sei lá, no chão Corre Só corre Corre Corre, meu negócio tá feio Corre, Johnny Ah, negócio branco Ah, eu morri Não, eu vou morrer Entra Aí Tchau, Johnny Tô vivo TROLEI Nossa, bando de vacilão Me abandonou Tá sempre sozinho Ouço o tiro Ó, pa, esquerda tem Aí, sai do carro Calma aqui Não, tá só a frente Eu tô a frente Deixa tá aqui, ó Ó, meio metro Deixa tá a distância Desce, desce Sou eu que tenho a porra da barra Cara, o cara tá muito perto Eu escuto muito barulho de tiro Também Achei, achei Boa, B Matou Tem, matou Não, tá vivo Não, matou ainda Não sei, véi Ah, foi o sangue, foi o sangue Vocês me esperem Corre Tchau, tchau, Johnny Cara, tem 7, cara Tem mais 5 E vou ter que dobrar aqui Mata todo mundo Relaxa É Primeiro eu morrer vai ser tu, quer ver? Nossa Se isso acontecer é muito a macumba do Biro Eu não tô de sniper Tá de rifle Eu tô com a barra Tá de frente Tá dentro da fazenda Tá dentro da fazenda Eu tô com a cabeça Dele tá de barra Não é barra Eu tô com a barra Eu acho Eu dei na cabeça do maluco, mano O cara deve tá chorando até amanhã Tem um cara em cima Pró, matei um Tem um lá em cima ainda Tem mais um Conceito de estratégia Em grego E morreu Matando um monte Nossa, cara Que treto Tá todo mundo hack Fui pegando habilidade assim Apolado Matei Habilidade tem De carro verde, X-Tor? Aham Tô vendo tipo o mapa É, a gente tem que Mais pra frente E pro mato Vai lá Vai acabar no mato Engraçado que o jogo Não dá explicação nenhuma Do que seria esse negócio branco Que você vai falar Ah, você tem que fugir disso aí Tem um carro aqui, Beiro Sai desse aqui, ó Tem um amarelo aqui fora Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Eita porra Ah, morri, cara Morri Olha pra mim morrendo, ó Tinha um Magic Kid aqui, ó Morri já Adeus Usa a bandagem, imbecil Ah, já era Vai, X-Tor, nós dois contra o cara Não tá aqui Cadê você, cara? Ah, tá ali Porra, Johnny Cê tá cego Cê passou do meu lado, véi Eu não passei, não Ó, o cara, ele Joga esse nele Mata ele, filho Ah, filho Vai correr, não Ele tá dentro do banco Vai pra um lado Que eu vou pra aqui Nossa, confundiu Matou ele Ah, ganhamos Ah, ganhamos Ah, ganhamos Drop me, drop me, bomb Yeah Ha, 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 ha Drop me, drop me, bomb, bomb Ha, 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 ha O que? Que mervinho É nóis, aaaah Tch, tch, tch 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 Legenda Adriana Zanotto